Juju Ferrari. Boa noite, Juju. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo, querida. Juju, deixa eu te falar uma coisa, Juju. A gente tá falando muito aqui do seu bumbum. Primeiro, deixa eu ver. Dá uma voltinha pra gente ver você. Gente, esse bumbum, ele tem cep. Quase isso. Ele tem uma vida à parte. É um bumbumzão. Como é que ele terminou aí, esse bumbum? O que aconteceu com o seu bumbum, amiga? Conta pra mim. Então, nessa foto, eu não tinha nada ainda de bumbum. Calma, isso aí é a controvérsia. Deixa eu ver. Aí? É. Eu achei o bumbum, tá ótimo. Não, aí eu já tô com um bumbumzão, já. Tá, e ali na outra foto, você falou que não tá. Aí já tinha. Já tá um bumbumzão, já. Já tá começando a colocação. A crescer. É. Essa daí foi mais recente também. O que você colocou nesse bumbum, gente? Então, eu comecei com uma aplicação, uma indicação de algumas amigas. Sempre a indicação da amiga, né? E daí, vai ali e tal. Ah, eu coloquei um pouquinho e daí eu falei, ah, vou colocar. Daí, coloquei 300 ml. De quê? Então, eu acredito que seja... Ah, você não sabe que colocou? É. Entendeu? A amiga falou que ficou bom, então vamos lá e vamos colocar. Calma lá. Você foi aonde pra colocar esse negócio, gente? Eu coloquei com esteticista. A primeira vez. 300 ml de cada lado? 300 ml de cada lado. E daí, ainda não ficou... Ele já não ficou do tamanho que eu queria. Também não ficou com a palhaça que eu queria. 300 ml é um negócio bastante. Como é que fica injetando isso? Só pra eu entender. É uma... Como é que fez isso? Injetou? Então, ele... A gente deita na maca. Daí, é uma coisa bem artesanal. Artesanal? Olha a cara do médico. Eu senti o médico aqui só respirando. Ele dá... A pessoa deu um remédio. É, mas precisa ficar dopada. Isso. E daí, coloca e injeta com a agulha. Com cânula? Não. Com a agulha? É. A injeção com o produto e injeta. Mas de 300 ml é uma quantidade de seringas? Eu acho que foram umas... Dez seringas. De cada lado. É. Não dói, não? Dói. Dói porque não tem anestesia, né? Ah? Não tem anestesia, né? E aí, não fica pesado o negócio? Então. Daí, essa foi a complicação. É. O form... Daí, depois eu fiz uma outra aplicação. Não tava satisfeita ainda. Por que você não tava satisfeita? Eu achei que não ficou do jeito que eu queria. Tipo? Daí, tive uma outra indicação. É... De meninas também. E fui pro Rio de Janeiro. E fiz no Rio de Janeiro com uma outra pessoa. Uma outra esteticista. Por que não foi no médico, gente? Então, porque daí, depois que você já coloca a primeira vez. O médico já não... Não coloca mais nada, entendeu? Mas você queria colocar mais? É. Eu queria deixar ele mais redondinho. Entendi. E daí, eu acabei colocando mais, completando 800ml. De cada lado? É. Deixa eu... É. Você não viu a Andressa Uraca aqui no meu programa? Foi. Você viu aqui, vai. Mas não adianta. Mas gente... Porque hoje em dia ainda, as gurias veem... Você. Eu quero falar de você. A minha bunda. Olha pra mim. E fala... Daí, eu falo, não coloca, que eu tive complicação. Você teve complicação? Você passou um mês, tive. O que você teve? Então, como eu coloquei só no bumbum, eu tive alguns nódulos que apareceram e ele tende a puxar. Então, eu tô fazendo... Eu tenho a minha doutora. É... Agora é médica. É, agora... Sobrou pipiro pra médica. É. No final, a gente acaba com os médicos. A doutora Gisele Mello, que ela coloca fios de PDO. Fio? Muito fio, muito fio. Ela coloca... Nossa, minha doutora, coloca fio... Todo mês eu vou lá e coloco uns 10 fios. Fio no bumbum? Isso. Pra levantar, pra não ficar com aquela aparência caída, sabe? Não, tem que botar uma corda, né? Porque é um bumbum gigante. É muito fio. Gente, dói isso? Não dói, porque é com anestesia.